A CIDADE NO BRASIL Eu sou André Tentugal, dos WeTrust. Os WeTrust são uma banda do Porto, da qual eu crio as canções. Convido uma série de amigas para se juntarem em mim nas gravações dos discos. E em palco, como vimos hoje, ali um grupo de amigos a tocar as canções do WeTrust. Confesso que fiquei muito feliz por termos sido convidados para vir cá, porque eu já conhecia o festival, já cá tinha vindo ver bandas dos amigos. E sempre foi um festival que me suscitou de uma curiosidade e vontade de vir cá. O palco é enorme, a tenda é enorme, tem muita gente. E o ambiente é super fixe. Já me tinham dito e já tinha visto quando cá vim. Por isso fiquei muito contente quando nos convidaram. E estou muito feliz por estar aqui em Agda e trazer os WeTrust. A malta andou aí a visitar e disse coisas bonitas. Por isso eventualmente vou voltar para dar uma voltinha aí pelos centros. Se quer, vou dar uma volta daqueles barcos com as rodas gigantes. Fiquei mesmo curioso. Vou tentar dar uma voltinha nesses barcos. Não é barcos? É tipo assim uma espécie de guy volta gigante. E aí